oi boa tarde deus abençoe a tua vida então tem uma palavra de vitória para você todos nós temos gigantes na nossa vida muitos gigantes a vencer e eles existem e são muitas vezes atrevidos e quando olhamos com o nosso olhar parece que é muito mais maior do que aquilo que nós imaginamos muitos deles nós criamos no laboratório do medo sim sem o medo o seu medo muitas vezes reina dentro de nós e eles se levantam como um fantasma para nos intimidar porém deus não nos chamou para medir o tamanho dos nossos gigantes mas sim para vencê-los pense nisso vença os teus gigantes em nome de jesus um abraço a todos deus abençoe